Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou eu Kai. O vídeo de agora vai ser um filosofia viva, filosofia marginal. Esse tema aqui é um tema que eu não sei se eu deveria debater porque é inspirado, né? É um comentário de um texto de um amigo que fez um texto interessante e eu não sou muito de fazer comentário de filósofo, no caso, né? Vou pegar tema de filósofo. Não, porque eu não devo fazer isso, porque eu evito, né? Eu faço mais tentando não comentar ou não levar em consideração. Dessa vez eu vou levar em consideração uma teoria clássica da filosofia, estipulada pelos céticos em geral, ou os mais, digamos, filósofos mais questionadores e não tanto sistemáticos, no sentido de propor um sistema que responda as coisas. No caso da vez do David Hume, e é uma questão muito pontual, né? Um tema muito pontual, se você, por exemplo, é causalidade, na verdade, né? Como é que você pode ter certeza se de um evento o outro evento é decorrente? Ele tem uma conexão direta de causa e efeito, né? Uma decorrência, uma consequência, uma implicação. O exemplo clássico disso é, por exemplo, se onde tem fumaça, tem fogo. Porque quando você tem o fogo, a fumaça é uma consequência, uma implicação, uma decorrência, um efeito do fogo. Então, o que eu vou debater aqui hoje? Usando isso como ponto de fuga, para pensar sobre esse tipo de exercício mental. Bom, pensando de maneira bem simples e pontual, você tem ali um evento. Esse evento, ele causa uma cadeia de reações, uma cadeia de consequências, e dentre essas consequências, uma delas é entendida como ela é uma consequência natural daquele evento. Ou seja, toda vez que você vê essa consequência, ela é naturalmente implicada e baseada na causa original, e a causa original é apenas única. Você pode usar, por exemplo, essa metáfora da fumaça. Quando você vê fumaça, você vê... Fogo. Depende. Depende do quê? De que tipo de fumaça é essa fumaça? Qual a propriedade química da fumaça? Qual a propriedade material da fumaça? Se você pegar apenas fumaça de um tipo bem específico, fumaça de carbono, de queima, de materiais comburentes, como gasolina, álcool, madeira, tudo que tem base carbonada, base orgânica. Toda base orgânica tem uma estrutura química específica. Essa estrutura química, quando ela é aquecida a certas temperaturas, ela tende a se decompor, a entrar num processo de... de movimento frenético das moléculas, entendido como fogo. Não chega a ser plasma, mas sim é um calor muito abundante. Esse calor abundante, ele começa a decompor a estrutura sólida. A estrutura sólida, ela se torna estrutura gasosa. A estrutura gasosa é vários tipos de... sei lá, resíduos. Dentre esses resíduos, temos o resíduo fumaça, que é composto por gás carbônico, talvez metano, algumas outras propriedades diversas, específicas. Outra parte vira cinza. A cinza é composta por aquilo que sobrar. Se você tem um elemento químico madeira, esse elemento químico madeira tem carbono e tem, por exemplo, alguns minerais, por exemplo, ferro, zinco, ferro, magnésio... Aquilo que vai sobrar, as cinzas, vão ser compostos por esses elementos que não são gasosos, naturalmente gasosos. Então, a fumaça é um elemento de moléculas que têm movimentos esparçados, muito distantes umas das outras. coisas normalmente menos pesadas e menos densas, eu diria, do que diria, sei lá, carbono tem quantos... Qual o número atômico? Eu não lembro o número atômico do carbono, acho que é 12. Mas o número atômico de um minério, como zinco, ferro, é 30, 40. São elementos mais pesados, com núcleos mais densos. Estou levando para o lado da química, por quê? Porque quando você entende a filosofia apenas do campo abstrato, você não vai ter uma conclusão definitiva. Quando você entende a filosofia do campo, da resposta da filosofia, que é uma ciência aplicada, que é a filosofia morrendo e a ciência nascendo, você efetiva uma resposta. Então, toda vez que você vê fumaça, você vai analisar qual fumaça é. Se for a fumaça, por exemplo, de H2O, que a água é o oxigênio, que é o número atômico 16, e a molécula da água, e o hidrogênio, que é o número atômico 1, eu acho. Então, você tem ali uma molécula de geral de 18... 18... fazer cargas positivas? Prótons. 18 prótons. Talvez 8 elétrons. Equilibrando a molécula. Eu não sei quantos elétrons tem. Mas, enfim. Tem ali uma molécula com certo peso. Só que a evaporação da água pode gerar fogo, vem do fogo? Não. Você vê a fumaça de um dia muito quente no asfalto, gotas da água, o vapor da água cai no asfalto. Essa temperatura elevada evapora a água e gera fumaça. Teve fogo? Fogo no sentido... acima de 100 graus? Não. Você pode evaporar água abaixo de 100 graus também. Não precisa ferver. Se você coloca água para ferver não necessariamente com fogo, mas sim com eletricidade, que não é fogo, tá? Vamos ter uma panela elétrica. Está ali gerando energia e esquentando as bobinas de resistência. As bobinas fazem a água esquentar. Essa água vai produzir vapor. Vapor é fumaça. Entendido como sinônimo de fumaça. Não é a mesma fumaça de você queimar uma madeira ou queimar uma folha ou algo para acima disso, mas é fumacento, pode dizer assim. É vaporoso. Mas não tem fogo. Então, quer dizer que absolutamente, de maneira 100%, essa metáfora de onde a fumaça é fogo não se encaixa. Mas onde há fumaça há energia acelerada. Energia acelerada é o quê? É algo se movendo energeticamente, causando decomposição dos componentes internos. Esses componentes internos se tornando moléculas mais simples, dentre as quais existem moléculas gasosas, dentre as quais a gente entende por fumaça ou algo próximo que vai para o campo da atmosfera, que não é matéria densa, que não é matéria sólida e nem líquida. Então, a transmissão química é do sólido pro gasoso ou do líquido pro gasoso. Então, toda vez que você tem energia e movimento energético muito constante, muito potente e em grande conflito, qual é o nome disso? Em reação, em atrito, em reação, reagindo internamente ao sistema, esse sistema tem como produto um resultante específico que é uma molécula específica que acaba e se quebra e se solta desse sistema caloroso que é a fumaça. Então, respondendo a pergunta do filósofo, nesse sentido bem pontual, onde há fumaça não há necessariamente fogo, mas existe um sistema de interação energética ampla, ampla no sentido de grande interação energética. Essa grande interação energética gera como resultado uma propriedade entendida como molécula gasosa, que pode ser diversos tipos de gases, dos que são atmosféricos, que a gente tende por moléculas mais distanciadas umas das outras. Quanto mais próximo, menos gasoso? Também não, porque você pode ter moléculas gasosas dentro de um cilindro e ela ainda é um gás. Ela é compacta, mas ela ainda é um gás. Quando um gás deixa de ser gás e se torna sólido, nitrogênio líquido, talvez, porque é da baixa temperatura, pode ser. Nitrogênio líquido é um bom exemplo. Nitrogênio líquido, quando você joga a temperatura no ambiente, ele solta fumaça. Uma outra coisa, gelo seco. O gelo seco também é uma coisa que solta fumaça e é o gás carbônico congelado. Gelo seco é gás carbônico congelado, não é água congelada. É um gelo feito de gás carbônico. Então você tem ali uma reação química que gera fumaça. quando o CO2 evapora na atmosfera e se torna CO2 gasoso. Então, todo tipo de gás pode se tornar sólido? Provavelmente, dependendo da situação química onde ele está inserido, talvez você consiga tornar os superfluidos, tipo, condensar um gás ao ponto dele se tornar um comportamento de líquido. Pode ser. e outras coisas. Então eu acho que sim, se você tiver o adequado manejo com esses tipos de moléculas que ocupam um grande espaço e comprimi-las a um pequeno espaço e a interação dela se tornar tão energética ao ponto de elas se tornarem talvez não líquidas, mas com certeza plasma. Plasma por quê? Porque o Sol é uma bola de hidrogênio. Hidrogênio a longas distâncias um do outro é o que tem na atmosfera. Hidrogênio concentrado sob pressão e gravidade é o que você entende por Sol e todas as moléculas plasmáticas dentro do Sol como hélio, ferro, carbono, diluídas, né? Diluídas no sentido de não sólidas, completamente viscosas, a viscosidade própria das altas temperaturas, pode dizer assim, que é o que a gente entende por não solidez, não solidez rígida. Então você pode pensar em um diamante ou em um pedaço de titânio, o que acontece quando você joga metal em uma temperatura muito alta? Ele derrete. Diamante também derrete. O que não derrete em temperaturas altas? Eu não tenho a mínima ideia do que não derrete em temperaturas altas. Mas eu sei que a interação energética de coisas que estão sofrendo calor, ou elas têm uma interação muito potente que faz elas quebrar as moléculas, se tornar moléculas mais simples, dentre as quais se tiver liberação de energia, ela libera energia, tanto que o Sol libera energia o tempo inteiro, em fótons, em, sei lá, em componentes que escapam da sua atmosfera. Então o Sol está propagando elementos químicos a rodo para o Sistema Solar de maneira galáctea. É o que você entende por raios cósmicos, radiação cósmica, que são moléculas, moléculas se desprendendo do Sol. Mas normalmente as moléculas que se desprendem dele são as moléculas do que ele é composto. Então são os fótons baseados no hidrogênio, baseados no hélio, baseados nos elementos menos energéticos e menos densos. Falando de química somente aqui, né? Eu não vou levar em consideração física quântica e outras coisas que aí já complica mais. Mas só para entender racionalmente o que significaria então a fumaça e o fogo, novamente na metáfora do Hume, interpretando essa metáfora alocada a um novo conhecimento mais vinculado à ciência dura, à ciência mais nuclear, pode ser assim. E como é que a gente entende isso de maneira apenas ilustrativa? A gente entende que a causalidade ela existe nesse sentido de conhecimento de percepção humana, de organização humana da linguagem sobre a interpretação da realidade. A causalidade existe. Então nesse sentido, toda vez que você tem uma reação energética no mundo químico, que é uma reação energética que tem propriedades de grande movimento e esse grande movimento é internamente composto por átomos específicos que são átomos que tendem a se tornarem gasosos, não são átomos apenas densos e pesados. Por exemplo, você pode esquentar o ferro puro. O ferro puro vai virar ferro derretido, mas ele não vai soltar fumaça. A fumaça que vai ser soltada dele vai ser as impurezas. As impurezas são carbono, água ou moléculas que são gasosas. Para o ferro se tornar um gás, se você esquentar ele absurdamente, ele vai ter que decompor o ferro em uma molécula mais simples. Ele vai ter que quebrar pela metade. Eu não sei qual é a metade do ferro. Ele vai ter que ter uma fissão nuclear. Ele vai ter que virar outra molécula. E daí sim, dentre essas moléculas, alguma delas vai ser gasosa. Alguma delas vai ser fumacenta. As outras vão ser apenas irradiar brilho, irradiar energia. Essa energia, ela pode esquentar o ar ao redor. O ar ao redor pode se tornar fumaça, porque ele se torna vapor. Variação de calor na atmosfera pode causar nuvens. então essas nuvens podem ser efeito da interação com o objeto quente. Mas não é o objeto que está causando, soltando fumaça de si mesmo. É a interação dele com outro indivíduo, com outra coisa que está recebendo calor e tendo uma dinâmica interna de transformação e de densificação e nisso ganhando uma perspectiva visível, sensorial, que é o que a gente entende por vapor da água condensado. entre outros tipos de elementos atmosféricos. Mas você pensa, então, quando você tem o ferro muito quente, ele vai gerar necessariamente fumaça? Não, porque o ferro quente no vácuo não gera fumaça, porque não tem atmosfera de gases ao redor que garantam que tenha esse tipo de estrutura nebulosa que a gente entende como fumaça ou como algo do gênero. então nem sempre elementos quentes, muito quentes, mesmo que eles não se decompõem em partes menores e depois de um tempo se torne uma nuvem. Que nem nuvens cósmicas, quando você vê nuvens de hidrogênio, são partículas de hidrogênio que cobrem grandes áreas do espaço. Quando você coloca a luz nelas, vocês veem que a luz não é que nem no vácuo, que ela transcorre na máxima velocidade, ela interage com os átomos e as moléculas ali, dando energia para esses átomos e moléculas, mas ao mesmo tempo sendo diminuído a sua velocidade, ou seja, se ela diminui a velocidade quer dizer que ela tem resistência no percurso. Então ela tem uma matéria travando e competindo com a progressão dela de energia. e é a nuvem de moléculas, no caso, que pode ser uma nuvem de hidrogênio que pode se tornar porventura, dependendo do colapso gravitacional, uma estrela, um sol, no caso. Mas, ainda assim, é uma matéria que é fumaça e não tem necessariamente fogo. É uma nuvem. Então vem entendido como fumaça. Então tem todos esses parâmetros entendidos em como você tem uma causalidade. A causalidade é uma expandida. Fora, e não levando em consideração que isso aqui são conceitos de linguagem aplicados para descrever uma realidade interativa, tentando entender os mecanismos mecânicos de efeito e causa e efeito de reações, de consequências e a cadeia de eventos dentro de uma interação existencial, no caso, específica, de controle material onde você tem uma propriedade originada de outra ou interagindo com outra. Originada de outra é caso se a destruição de uma propriedade gerar como efeito uma outra, tipo fogo gerar fumaça e o fogo estar queimando uma matéria orgânica. Não necessariamente efeito causa efeito no sentido de propriedade se propagando para uma outra forma. Quando, por exemplo, você tem um metal líquido muito, muito quente interagindo com a atmosfera, a atmosfera esquentando por causa da perda de energia desse metal para o meio e não é a propriedade dele necessariamente, bom, ele está perdendo energia para o meio. Energia para o meio quer dizer que o meio está se tornando mais energético e ele está se tornando menos energético. Então, em certo sentido, mesmo que ele não, bom, ele vai perder molécula, vai perder elétrons para a atmosfera, vai perder energia para a atmosfera, o que pode gerar fumaça. Então, sim, você pode dizer que toda, na moral da história, se eu estou elaborando isso aqui de maneira orgânica, eu estou me autocorrigindo, mas, enfim, moral da história, toda vez que você tem um sistema de interação entre moléculas, se uma molécula ganha energia da outra, dependendo de qual molécula for, ela pode se tornar um gás e se ela se tornar um gás, ela vira fumaça. se você tiver um ferro líquido, não interagindo com a atmosfera gasosa, não formando uma nuvem, mas interagindo, por exemplo, com uma outra barra de metal, alumínio, que deve ter um fundimento menor do que o ferro, eu acho, ou pega um metal que seja bem difícil de fundir, tipo o chumbo, o chumbo entrou em contato com uma placa de alumínio, o que acontece com a placa de alumínio? Ela vai derreter. Ela gosta da fumaça? Provavelmente porque alumínio tem oxigênio. A fumaça é o oxigênio sendo liberado enquanto o alumínio se derrete e se torna alumínio puro. Alumínio metálico puro. Não uma liga metálica. Agora, se você tiver alumínio puro, puro, molécula de alumínio puro, tipo uma pepita de alumínio, e ela interagir com o chumbo puro e não tiver a atmosfera, fora a transferência de calor, e a transferência do calor do chumbo conseguir tornar o alumínio em uma viscosidade ali a mil, dois mil graus e derretê-lo, ele não necessariamente vai liberar algum tipo de elemento químico entendido como fumaça, porque ele não tem o que liberar. Esse é o ponto. Ele não tem como liberar alguma coisa que não está dentro dele. Ele só vai liberar alguma coisa como fumaça se essa molécula existir dentro da sua propriedade química assim, imanente, né? Digamos, que ele seja uma liga de alumínio com algumas moléculas diferenciadas ali, tipo oxigênio, carbono, alguma coisa assim. Quando ele for esquentado, ele vai ser purificado e aí ele libera em forma de gás, em forma de fumaça, as moléculas que vão ser lançadas para a atmosfera. Então é isso. A lógica é essa. Bem comentário mesmo. Bem focado numa filosofia mais vinculada, nem abstrata, nem vi se a filosofia viu isso aqui, mas é uma elaboração mental aqui brincando um pouco como funciona o mundo segundo o entendimento da física, da química, junto a uma tabelada de uma questão filosófica. Aí você se pergunta se o Hilme poderia ou não encontrar essa resposta para essa dúvida. Ele poderia encontrar, só que aí a resposta dele seria ambígua, poderia encontrar certos elementos onde a fumaça, está sem fogo, por exemplo, uma nuvem de hidrogênio ou o asfalto evaporando água e não tem nenhum tipo de calor ali de chama. Entretanto, toda vez que você tem um grande movimento de energia, se você tiver reações com elementos que tendem a se tornar gasosos ou tendem a se a interagir com elementos gasosos e densificá-los formar uma nuvem ali por causa, eu não lembro os nomes que faz a sublimação ou alguma coisa assim do processo de transformar nuvens por variações de temperatura na atmosfera. Então, sim, um elemento químico em abundância, em calor abundante, ele pode criar uma nuvem sublimada, mesmo que não seja necessariamente produtos químicos no sentido de moléculas ou átomos dele se movendo em direção à atmosfera, como se fosse fumaça em si. mas, sim, apenas a energia dele se propagando em direção à atmosfera, aquecendo a atmosfera e causando dinâmicas atmosféricas que fazem a nuvem. Pode ser assim. É mais ou menos essa lógica. Então, essa é uma questão filosófica aplicada junto a uma questão científica, plenamente científica. E dificilmente eu faço esse tipo de coisa. Eu geralmente sou mais abstrato e fico com temáticas mais nucleares no sentido de elaboração de criatividade e de pensar sobre as coisas, sei lá. Dessa vez eu fiz um comentário focado em Hume, focado em uma questão específica e focado em elementos químicos, né? E eu não entendo quase nada de física química. Eu estou fazendo uma experimentação mental aqui jogando isso como o senso comum que eu tenho, né? De cursinhas, outras coisas, conhecimento de mundo e experimentando. Posso estar completamente equivocado. tudo que eu falei que pode ser besteira. Mas só pra descrever, né? Essa causalidade e essa efetivação de um evento onde a comprovação da ideia, da mentalidade. Tem um campo do campo do mental também do Hume pensar apenas que a ideia não é a realidade em si. Mas a ideia só pode ser a ideia se existir realidade que responda, que corresponda e inspire a ideia. A ideia no vácuo não é a ideia. a ideia. Então, você só pode ter ideia se você tiver experiência sensitiva sensorial. E essa experiência sensitiva sensorial ela é conceituada numa linguagem de interpretação daquilo que está te afetando. Então, ideias não estão no vácuo. Ideias estão no mundo. E as ideias no mundo só podem ser ideias no mundo junto ao mundo. Não existem ideias fora do mundo, transcendentes. transcendentes. Não existem ideias transcendentes. A ideia transcendente ela está sendo nesse sentido nutrida pela energia do mundo. Ela só pode transcender se ela estivesse nutrida pelo mundo. Então, ela transcendeu aonde? No mundo. Se ela transcendeu no mundo, ela não saiu do mundo. Então, tem isso também. Mas, no caso do campo das ideias e do campo da matéria, a ideia que você tem da fumaça e do fogo ela não é a priori da interação com a propriedade que você nomeou como fumaça e nomeou como fogo. E o entendimento que você tem dessas propriedades são entendimentos junto a novas ideias mas entendimento junto a própria efetivação dessa coisa na existência, na realidade. Você não consegue conceituar ou descrever uma coisa que não está acontecendo. Se não acontece, você não tem como descrevê-la em palavras. Você não tem como descrevê-la em existência. Não existe abstração possível para além da pluralidade de significados da existência. Então, a abstração é só na existência. É imanente. Se ela é imanente, a causalidade é imanente. E você faz parte da causalidade. Por que você faz parte da causalidade? Porque você está sendo afetado pelo efeito. O efeito é o calor. O calor gera uma fumaça ou um brilho ou uma cor ou uma sensação de temperatura. Isso vai ser percebido por você, computado por você e vai causar um efeito em você de interpretação. Você está interpretando e criando ideias a partir da interação com o mundo. Então, você é parte da cadeia de interações. Você é um efeito colateral da existência. Se você é um efeito colateral da existência, a sua interpretação nada mais do que descrever o óbvio. E o óbvio é que a coisa te afetou. Em certo sentido. Então, você não consegue dar um significado para algo que nasceu significante e insignificante ao mesmo tempo porque nossa, isso complicou agora ficou abstrato. Agora ficou complicado. E é muito complicado de repetir a palavra várias vezes. É muito difícil de lidar com esse tipo de de entendimento para além. Entendimento puro para além e desvinculado do mundo. Entende? Esse é o ponto. E eu não sei muito como eu elaborar isso porque eu estou em um dilema agora. Acabei de entrar no dilema mental para saber como é que eu vou resolver a questão. Eu estou resolvendo a questão enquanto eu falo. Então, temos ali o universo e temos o humano perceptivo que é parte do universo, não é outra coisa para além do universo. Está dentro do sistema de relações e está dentro do sistema de consequências. Ele é parte dos eventos. Ele é parte integrante do sistema. E o sistema só é um sistema por causa da parte integrante do sistema que não está causando embora esteja causando em certo sentido do sistema. Por quê? Porque o efeito em você como perceptivo, ser sanciente, ser sensível, causa uma elaboração mental, uma elaboração intelectual que, por sua vez, causa, como via de mão dupla, voltando para o objeto, a nomeação do objeto, a compreensão do objeto, a significação do objeto. e essa causalidade é você causando o significado que é o efeito. O efeito é o objeto ser um sentido, ter um nome, ter um significado, ter um entendimento, ter uma propriedade. Então, você como ser intelectual está causando, depois de receber num ciclo de retroalimentar, você está causando a realidade como significativa e na linguagem. Está causando a realidade como nomeada e como descrita. Está entendendo a realidade a partir de um ciclo de interação retroalimentar. E a realidade vai corresponder 100% ao seu entendimento porque ela garantiu para você que você pudesse entendê-la. Então, é somar zero, mas é cíclico, é espiralado. É uma espiral infinita. Mas sempre dá zero, no fim. Porque o nome que você deu para a realidade, o entendimento que você deu para a realidade foi ela que permitiu que você fizesse em relação a ela. E depois que você compreende a realidade, você não está a guina necessariamente. Você continua compreendendo a realidade a cada instante. Você continua interagindo com ela a cada instante. Você continua formulando o seu afetado, significando e aprendendo o conceito e aprendendo a linguagem e nomeando e interagindo com o seu próprio entendimento de mundo. Então, é uma espiral constante de somar zero que vai infinitamente em direção ao nada, ao vazio. E é isso. Então, assim você consegue entender onde está a causa e o efeito. elas são parte do mesmo sistema e tanto a causa é efeito quanto o efeito é causa e é um sistema fechado nesse sentido. Porque é somar zero nesse ponto específico, né? Então, é redundante. Poxa vida, saí da curva de novo. Vou acabar por aqui o vídeo porque até com 26 minutos eu fiz um monte de elaboração abstrata aqui no fim do vídeo. mas voltando para o filme é essa lógica de entender de maneira mais bruta o fogo e a fumaça e filosofando de maneira orgânica aqui porque eu estou pensando enquanto eu falo e caí um monte de elaborações outras ali relativas à própria natureza da causa e do efeito. E é isso e tem coisas que eu conto no ar aqui eu não vou elaborar não porque se for elaborar eu não vou parar de falar eu não vou parar de pensar eu quero parar de pensar. vou deixar isso para pensar mais com calma fora aqui do vídeo quem sabe elabore outras ideias depois voltando ao tema tá? Então é isso aí obrigado por me ouvir e até mais perdão por ficar muito estranho isso aqui.